A CIDADE NO BRASIL 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 É, Maurício Solta a pegada da perna Da outra perna Agora vamos tentar tirar o joelho Chuta, Maurício Chuta Vai, Maurício Tira essa mão Vai, não é que não Não é que não, vai, vai Tem um minuto Vamos passar, vamos passar Vai, 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 amassa Um minuto, um minuto, vai Vamos girar, Maurício Vamos girar Vai Bora, bora, bora Pesa, 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 pesa Vai Não para, não para Um minuto Não para, não para Vai, 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 vai Vai, Maurício Vai, vai, vai Sobe, 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 sobe Vamos passar, vamos passar Não para, não para Não para, não para Não para, não para Vai, vai, vai Pega o braço Não, deixa Vai, repõe a guarda Repõe a guarda Faz a guarda Repõe a guarda Não para não para Não para, não para Viva a guarda Obrigado.